Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa sede Golden Sun para Game Boy Advance E hoje vamos entrar no Farol Venge, finalmente Crady falou para eles pararem, mas eles atacaram do mesmo jeito Atacando pesquisadores, que perigosos Crady foi para dentro, mas ele então voltou e disse que esta não era a entrada Mas nós vasculhamos o farol e não havia outra entrada E aqui nessa parede você usa o review para revelar uma passagem secreta E aqui a gente pega o Carrie Stone Carrie Stone Com quem? Com o Guard Carrie Stone é o ultimo item que a gente vai precisar para passar da Crossbone Islay Então depois daqui da próxima cidade eu vou para lá Então no próximo vídeo eu vou explorar ela O que é 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 o Aqui eu pulo os intervalos e aqui temos o Lucky Cap, se ele equipar uma coroa aumenta a chance de acerto crítico e restaurar o PP. Agora eu vou para a esquerda, mas antes mais uma batalha, War Spy, Eruption, Tornado e Glacier, Nightmare Earth Golem e Horned Ghost. Pronto, derrotados, aqui eu subo, subo de novo, eu pensei que eu exploraria depois que a porta abrisse. Quando eu estava vasculhando nesta sala, Crade e os outros apareceram. Eles fizeram algo com aquela estátua que fez o chão acender. Isso eu vou explicar um pouco melhor que eu vou chegar ali. Um gnome Wizard e um Earth Golem. foi sim, foi sim, foi sim. Agora eu vou para esse caminho de cima. Agora eu vou empurro. Hum, mas não podemos empurrar esse bloco mais para frente do que isso. Seria ótimo se nós pudéssemos carregar esse bloco e deixá-lo cair no chão. Nossa Cyanard não pode nos ajudar no final das contas? É exatamente para isso que serve o Carry, o Carry Stone. E quando ele você ganha a habilidade de Carry e com ela você levanta as pedras ou colunas e coloque em outro lugar. Aqui não dá para empurrar antes. Outro Earth Golem. Derrotado. Aqui nesse choque não dá para passar. Tem que vir de lá mais para frente. E aqui outra passagem secreta usando o review. Aqui tem essa estátua. Essa aqui é a miniatura do Firework Events. E é mais batalha. Vamos lá. Faz igual. Pronto. A estátua fala com a alma de Isaac. Tu que procura subir o farol Vênus, eu concederei o seu desejo. O caminho a muita fechado não será aberto aqui. Esse caminho começa longe, bem longe, no solo de um povo antigo. Onde o nascer do sol à sua esquerda... Com o nascer do sol à sua esquerda enquanto você olha para o farol. E o nascer do sol ao sol à sua esquerda... O caminho a muito fechado não será aberto aqui. O caminho começa muito, muito longe. Onde o nascer do sol à sua esquerda... Com o nascer do sol à sua esquerda... O que essa estátua quis dizer é que para a gente continuar no Farol de Vênus, a gente vai ter que explorar outras ruínas mais a frente, explorar as ruínas mais a frente para poder entrar nas outras partes do Farol de Vênus. Isso aqui define o caminho que a gente vai seguir quando a gente chegar nessas ruínas, passar delas e chegar na parte do Farol de Vênus. Se eu deixar nesse padrão aqui, quando eu for depois das ruínas, vai ter um tipo de sal, e se eu escolher outro, vai ser outras salas. Parece meio complicado o que eu estou falando, mas eventualmente vocês vão entender, porque eu vou pegar os dois caminhos quando eu for nas próximas ruínas. Quando eu chegar lá, no momento que eu chegar lá, mas ainda vai demorar um pouco, vocês vão encender, por que eu digo. Aí aqui, acho que só basta usar o retreat para voltar para o início. Agora a gente vai para a direita do Farol, e ir para a próxima cidade. Mais um soldado de Tobias já derrotados. Isto é mais o trabalho deles? Creio que sim. Você sobreviveu também? Você estava enfrentando um grupo de seis pessoas? Havia um sete. Você sobreviveu também? Havia um sete. Esse é o mesmo grupo que você esteve seguindo antes? Eu tenho certeza disso. Um deles deve ter sido Sheba. Sheba. Sheba, você disse? Isso é verdade? O pesquisador Crader estava protegendo ela. Eu tenho certeza que era Sheba. Você viu? Isso, Isaac. O que eles querem com Sheba? Sheba. Eles todos. Uma vez que eles terminaram, eles acabaram conosco, eles seguiram para o Farol Babi. O que eles esperam achar no Farol Babi? Eles falaram das ruínas abaixo do Farol. Ruínas? Claro. As fundações do Farol. E Farol, o mestre de Laliveiro, seguiram eles nas ruínas. Eu entendo. Farol também. Isaac. Nós devemos seguir para o Farol Babi também. Você está preocupado com esses soldados? Nós estamos bem. Vocês devem se apressar até para chegar no Farol. O Farol, Sheba, se algo acontecer, apenas se apressem. Mesmo os soldados insistem, Isaac. Vamos. E vamos explorar Laliveiro. Primeiro vamos falar com o povo. O aporte que Sheba pode usar seus poderes para escapar deles. Sheba é nossa única esperança. Se algo acontecer com ela, Laliveiro está acabada. Aqui não tem nada. Vem aqui. Farol seguiu Sheba. Eu tenho certeza que ele vai resgatar ela. Nada. Nada. Os pertences mais preciosos de Babi são mantidos aqui. Ninguém pode entrar. Se eu fosse maior, eu teria salvado Sheba eu mesmo. Eles levaram Sheba e seguiram para as ruínas. Isso tudo aconteceu porque Tobe tirou Sheba de nós. Houve um terremoto nas ruínas antes disso acontecer. Será que Sheba e os outros estão bem? Então, agora vamos atrás de itens aqui no exterior. Aqui nessa estátua tem alguma coisa aqui. Estátua não. Eu não preciso ir lá no meio da cidade. Tem um Site Crystal. Onde tem mais itens aqui que eu me lembro. Eu acho que aqui, olha. Não. 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 Nessa caixa. Não. Então, agora vamos explorar as casas. Primeiro eu vou aqui para poder subir naquela escada ali que está no teto. Eu vou falar com o povo. A esposa nele parecia muito calma considerando que do fundo do coração ele deve estar preocupado com Sheba. Nós recebemos Sheba do céu e criamos ela amavelmente. Eu sei que Farang resgatará aquela criança. Eu sei que o pai salvará a minha irmã mais velha, Sheba. Acho que não tem nada. Então, vamos subir as escadas. Aí a gente pula aqui e vai por cima do muro. Até chegar nas vinhas que dá para descer. Como se fossem escadas. E aqui temos... Warrior's Hell. Eu vou desfazer de algumas coisas aqui. Smoke Bomb que eu realmente uso. Sleep Bomb. O Coo que eu vou usar no garagem. O que mais? Agora eu vou passar o Warrior's Hell para o Gareth. Aumenta o poder da terra e acertos críticos. Ótimo. Não tem mais nada. Então a gente volta para onde veio. Vamos explorar para as casas. Claro que eu vi o poder de Sheba. É incrível. Opa. Vai ser rápido demais. Como alguém com tal poder seria levado ao refém? Pois é, né? Há alguns que não acreditam que Sheba tenha algum poder. Duvidar de Sheba? Isso é tolice. Realmente? Não sei, né? Conheço ela. Se bem que a gente já viu ela em alguns palácios aí. Que eu me lembro. Hotel. Vou dar uma dormida para recuperar os pontos. Volto de uma vez. Eu não sinto muito. Estou tão preocupado com Sheba. Eu não consigo me concentrar. Mas não importa o quanto eu me preocupe. Não há nada que eu possa fazer. Agora trabalhar, trabalhar. Aqui será que tem uma coisa? Tem um Luke Metal. Nós devemos obedecer Tobe. Isso foi o que levou a isso acontecer com Sheba. Bob é responsável por tudo isso. Só hein, PC? Não, nada. Vou pôr essa casa aqui. Dizem que um homem chamado Yoda está vindo de Tobe. Eu acho que ele planeja fazer ainda mais trabalho. Ele não viu ele conosco, não? Sheba disse... Sheba disse que a caverna das ruínas conduz a sudeste. Sudeste. Mas não poderia ser possível conduzir todo o caminho para o farol vindo. Como assim? Ninguém me chamou. Então talvez eu dê um cochilo. As ruínas que formam a fundação do... Do farol são repletas de cavernas. Se nós pudéssemos passar por essas cavernas, Tenho certeza que resolveríamos a charada das ruínas. Enigma das ruínas. Aí, tem enigma. Interessante. Bode de itens. Aqui tem um itens escondido. No chip. Antidot. Itens de sempre. Masf. Temos de novo o potion. Attack of the potion. O Ivan. Ah, estou comprando, poxa, o Psy Crystal, tem o Game Ticket, e o Hour of Life, que está com Iser. Aproveitar e vender algumas coisas, vou vender Antidote, vou fazer só propagar espaço, esse é o Marquee, Luricap eu vou vender, posso até comprar depois também, esse Profit Hatch também, essa chave da cela eu vou vender, e duvido que eu precise, mas se eu precisar eu posso comprar de volta, só pressão Artifacts, vender as luvas que eu não estou usando, pronto, Artifacts, a chave fica nela, porque quando você sai e entra da porta das luvas, as portas se trancam, outra vez, você sempre precisa da chave, mas eu não tenho mais motivo para entrar lá então, vou vender. Sheba veio voando das ruínas com uma estrela cadente, ela criou uma depressão massiva no centro das ruínas, não tem nada, mesmo Sheba não pôde escapar, não pôde fugir de seis deles. Certo, aqui já foi, aqui é um Sankton, é o Sankton de sempre, serve para as ruínas coisas, aqui se não me engano é loja de armas e armaduras, vamos dar uma olhada, Steel Armor, não tem nenhum efeito secundário com as outras armaduras que eles têm, então eu vou comprar. Nighthelm, vou dar para o Isaac, o Artman Secret não é melhor do que eles estão, agora em Artifacts tem outras coisas novas, como, acho que esse Blessing de Warbender ainda não comprei, acho que eu vou dar para o Ivan, ele recupera HP com o tempo, esse Ivan, nas batalhas, por Duno, melhor dizendo, nas batalhas, esse Médica Cossack é a mesma coisa, só com o PP, Mirror Shield, serve para cegar os inimigos, se você quiser, vou comprar com o Isaac, usando como item você pode cegar os inimigos, mas vou só equipar mesmo, que é mais forte, tem essa coroa aqui também, que é nova, Deerly Crawl, aumenta a sorte, deixa eu colocar na Mia mesmo, mas só aumenta o ponto, eu acho o Lucky Cap um pouco mais vantajoso, para o Ivan, então eu vou deixar ali, agora vamos às armas, armas, acho que são as mesmas da outra loja, anterior, mas nos Artifacts tem coisas novas, como essa Silver Blade, que tem um ataque de água, mais forte que eu estou, então eu vou equipar no Isaac, acho que Blade, mais fraco, acho que nem, acho que eu já tinha comprado esse Artifact Blade, Swift Sword eu vou comprar para o Ivan, que tem uma imagem nova aqui, tem esse Righteous Maze, vou comprar para a Mia, que é mais forte, e eu acho que é só, é só isso mesmo, pronto, é só isso de comprar um monte de equipamento para comprar, então vamos subir as escadas, aqui tem um carro, mas não tem nada, o tremor nas ruínas deve ter sido um aviso, a gente pula aqui ó, e segue o muro, segue, 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 se é outro Jarro, pode ter alguma coisa, ou não, não tem, a gente pula aqui, sobe aqui, e pega esse Jin, é o Margeny Torch, se uniu a Isaac, o Torch penetra a defesa com uma rajada de derretida, 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 e derrete, vou dar para o Garot, e aí já tem 7 Margeny, falta somente 2, um Vênus e um Júpiter, um dos Jinys eu vou pegar na Crossbone Island, agora o outro eu não lembro onde está, não sei se vai ser mais para frente, aí falta pular aqui, 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 aqui temos o Water of Life, pronto, só coloco o pé na casa do lado agora, aqui, aqui, aqui tem um item, Luke Merrill, se Sheba não pode usar os poderes dela em um momento como esse, eles são inúteis, poderia Farran ter nos enganado? Se Sheba tem poderes místicos Ela não poderia ter sido levada a refém Temos um ponto Ele está com alguma razão, certo? Pronto, não tem mais o que fazer nessa cidade Continuando para o norte É justamente as ruínas Para o farol de Balbi Mas eu não vou lá ainda Agora, no próximo vídeo Vai ser a hora de explorar O resto do Crossbone Island Vou fazer só o caminho de volta até lá Para mostrar como chega A gente vai ter que voltar para o deserto Por enquanto eu vou Pelo caminho eu vou enfrentando os inimigos E testando as novas armas Realmente são mais fortes Nem quando esses inimigos deram certo Dando uma passada Perto do farol de Vênus Aqui a gente volta para o portão surrala E de sempre para a esquerda Não tem mais nada para fazer aqui Dois Goblins E recupero o HP do outro Ih, todo mundo recuperou o HP todo Opa Me levei três só em um Pelo menos ele morre Pelo menos ele morre Opa, quando se mexe é bom Continuando Mais luta Com os verbos monstros Só falta eles fazerem a mesma coisa também Continuando Mais luta E aí Eles não se curaram dessa vez Ótimo Esse um E esse outro Eita 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 Vamos lá Voltamos Passamos pelo portão E agora vamos para o deserto Eita Eita Do deserto, a gente vai para onde a gente pegou o Dini aqui Stone Soldier A gente segue as pegadas Com meu decor Aqui tem uma nova Pronto Peguei Desce a escada, entra na caverna Segue em frente Deixa o tornado levar, não use o doze, deixa o tornado levar E aí você voltou para aquela ilha Onde o barco de Paratobi parou Aqui voltamos, a Crossbone Island Aí aqui você troca os poderes Trocando os Dini Dessa forma, para poder usar o Glow para subir Fazer isso mais uma vez E aí a gente cai nesse dozinho aqui E nessa outra Pronto Não paro Vou destrocar outra vez Pronto Agora vou descer as escadas E continuar Só que no próximo vídeo De onde eu não dava para eu ir Vão descendo Pronto Pronto Aqui É aquela parte das estátuas que empurra Só que eu só vou continuar no próximo vídeo Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Caso goste do conteúdo dele Pois bem Muito obrigado pela atenção E até a próxima